Olá pessoal lindo do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante a madrugada Hoje eu estou aqui na Vila Tibério, vim visitar uma parenta e passei aqui pela pracinha gente Aqui é Tibério Augusto Garcia de Sena, considerado o fundador do bairro, ok? Aqui chama Vila Tibério e ele foi quem fundou o bairro, o busto dele está um tanto assim meio estragadinho Mas ele foi o fundador aqui do bairro, aqui é uma pracinha onde o pessoal vem fazer a caminhada É uma pracinha que, ela está assim sujinha, tá gente? Mas por conta da ventania vai caindo muita folha, né? Então ela vai ficando assim um tanto meio sujinha, ok? Mas é uma pracinha tranquila, uma das poucas pracinhas que ainda a gente pode estar fazendo uma caminhada Sem que esteja transeúte, né? Aqui tem uma pombinha tomando a fresca, ó E aqui, gente, todas as praças, né? Aqui de Ribeirão Preto, nós temos academia ao ar livre Aqui o pessoal vem praticar academia, né? Enquanto espera ali os filhos saírem da escola, eles ficam aqui praticando academia É um bairro bem tranquilo, um bairro bom Eu gosto muito daqui Minha tia mora aqui faz bastante tempo, né? É uma tia e uma sobrinha Há muito tempo Aqui é a escola estadual Dona Sinhar Junqueira Uma escola de referência muito boa A praça é bem arborizada Ó Bem arborizada a praça A noite ela fica bem iluminada Ali, como eu disse, gente É a escola estadual Dona Sinhar Junqueira Virando pra cá Nós temos ali a igreja da Vila Tibério É uma igreja bastante bonita Vou dar uma chegadinha até lá Se ela estiver aberta Eu volto a entrar Pra poder estar gravando um pouquinho Olha, gente, aqui é a igreja por fora Uma igreja bastante linda Não 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 Vamos lá. Atravessei a rua, vou ver aqui a igreja, aqui a entrada da igreja, ali tem uma praga com os horários de missa, aqui fica o pátio da igreja. Bem limpinha, tá gente? Ó, lá no fundo fica a secretaria da igreja, olha, tem bastante vasos aqui plantados. Tem esses bancos aqui onde a gente pode ficar aqui descansando após as missas. Aqui é a praca com os horários de missa. Estou adentrando, tá gente, na igreja. Uma igreja muito linda. Olha que linda, gente. Tchau. Tchau. Olha que lindo o altar. Como todo mundo sabe, né gente, é proibido acender velas. Então aqui são as famosas velas eletrônicas. Olha que coisa mais linda o teto dessa igreja, gente. Aqui tem o altar. Um pouquinho barulho, tá gente, que eles estão fazendo limpeza. Nossa senhora é parecida com o altar principal. Olha que lindo. Gente, muito lindo o teto dessa igreja. Aqui é o nosso demônio do altar. Jesus ali embaixo. Jesus ali embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui nós temos outro altar Aqui é a sala do dízimo E ali é o confeccionário Bom, gente, esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês gostem, que vocês curtem bastante. Se for possível, divulguem o canal para que ele possa estar crescendo. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, um abraço da Vilmin.